Não vou negar, sofrer demais quando você me deu fora Mas o mundo passa, o mundo vira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo e me valorecei, e na academia eu mandarei Quando você me hoje eu gostei, de novo namorado pensou E eu ia chorar com você, e eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar com você, e eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor Não vou negar, sofrer demais quando você me deu fora Mas o mundo passa, o mundo vira, o mundo dá uma bola Pintei o meu cabelo e me valorecei, e na academia eu mandarei Quando você me hoje eu gostei, de novo namorado pensou E eu ia chorar com você, e eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, eu ia chorar com você, e eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Eu ia chorar com você, e eu ia morrer de amor Ah, 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 ah Ah, ah Segura o coração, coleguinha Sofro, choro por você Não sei o que Vou atrás de um rio Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém Sem querer Você não sabe as patrinhas Tudo bem É bem, mas tá tudo bem O velho é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Cuidado pode ser tarde demais Por favor, mas igual eu Você não encontra mais Não existe mais Não existe mais Mas tá tudo bem Alguém que te ama Alguém que te ama Não existe mais Não existe mais Não existe mais Eu vou aprender Vou te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Noidental Não existe mais Alguém como eu Hoje eu vou beber, vou ficar corriguado O meu motora, vem de carro lotado Bebo no boteco, bebo no cabaré Bebo pra moçada, bebo quem vier Bebo lá em casa, bebo até em pé Bebo até de graça, saudável que a mulher Olha que eu bebo no boteco, bebo no cabaré Bebo pra moçada, olha que eu bebo quem vier Bebo lá na praça, bebo até em pé Bebo até de graça, olha agora, Fabiano, vai, show E socorro, Luísa Quem quiser beber, contrate o motorista uma vez, viu? Olha que hoje eu vou beber, vou ficar corriguado O meu motora, vem de carro lotado Hoje eu vou beber, vou ficar corriguado O meu motora, vem de carro lotado Olha que eu bebo no boteco, bebo no cabaré Bebo pra moçada, bebo quem vier Bebo lá na praça, bebo até em pé Bebo até de graça, saudável que a mulher Olha que eu bebo no boteco, bebo no cabaré Bebo pra moçada, bebo quem vier Bebo lá na praça, bebo até em pé Bebo até de graça, saudável que a mulher Não vou cair nessa tal de lei seca Da conta até o motorista e uma besta Da conta até o motorista e uma besta Da conta até eu não vou cair nessa tal de lei Da conta até o motorista e uma besta Não vou cair nessa tal de lei seca Bora, Fabiano Isso é forrado, burino, alfim por Aracaju Ninguém vai cair na lei seca Vamos do baú e colgar do motorista e uma besta Vai todo mundo numa bola curtindo forrado, burino Ô porra, céu Bora, bora, show Bora que corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho E se for na pinote cuidado com o moedinho Se for na pinote cuidado com o moedinho Chora, safadinho Isso é forrado, burino, burino Riqui, tiqui, 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 tome, choque Bora, 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 bê, galera, show Uh, ui, ui, vai Isso é que é forrado, bora Bora que corre, 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 cavalinho Corre, 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 cavalinho E se for da minha pode cuidar do comuidinho Se for da minha pode cuidar do comuidinho Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina Estacionamento para em qualquer esquina E era em que se o mundo não precisa gasolina Se segunda seja no cavalo eu vou pra feira Se seja segunda não tem uma puta bandeira Mas a menina gosta quando eu manso com a pinheira Porém fica maluco se o meu caiu na vaneira Vaneira, 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 vaneira Meu cavalo faz um toque como se fosse bandeira Vaneira, 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 vaneira Meu cavalo faz um toque como se fosse bandeira Segura o cavalo Isso é corró de um poeira Vem na porroção Rigue, digue, digue, digue Bora, porra, seu bandeira Bora, Diego, na bandera Vai, meu primo Go, go Isso é que é corró E tu me chupa, meu irmão Amar sem perfeitos é minha avitude Eu mudo de casa caso você mude E não use, sobra, não coloque Seu roxo é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte, não brinde os cabelos Você faz moda sem ser de modelos Anéis financeiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com arte artificial Não distraio o brilho do queimador Você tem algo que só Deus explica Quanto nasce mesmo as bonitas ficam Como foi o ano que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu pão Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo!